Oi gente, hoje eu tava falando no Bluart com a minha amiga e ela me desafiou a comer limão com Nutella e falaram que se eu comi, mastigar, aí eu vou, não vou comer a casca, eu vou comer a bolacha de traquina que meu pai me deu, gente, eu tô com muito medo, eu nunca gostei de limão, eu não quero comer limão, eu não sei se eu vou comer, mas eu amo Nutella, eu amo e eu tô com muito medo de comer isso, porque eu nunca fui com cara de limão, não gosto nem de limonada, eu não gosto de nada que tenha limão, nada, depende, algumas comidas precisam de temperar, né, aí precisa de limão, mas tipo, limonada eu também gosto, sei lá, mas tipo, limão puro, quem come limão puro? Gente, eu não vou comer, eu acho que eu não vou conseguir comer, não sei, eu tô, nossa, o limão já me dá um cheiro, sei lá, o limão, o cheiro do limão é tão forte, eu tô com medo, gente, eu quero pôr mais Nutella, pode? Não, pode? Calma, então, calma, momento não esperado, tá? Ai, não consigo. Ai, não, vou pôr mais Nutella, coloquei mal um pouquinho. Ai, nossa, você estragou o gosto da Nutella, gente, é porque essa, esse é muito limão, pra mim, é muito limão. Será que eu consigo? Eu não vou mostrar pra vocês. Eu odeiei. Nunca mais vou comer limão com Nutella. Vai, eu coloquei na boca, eu posso comer bolacha? Não posso comer bolacha? Deixa, vai. Ei, então eu vou comer a bolacha, que eu não consegui. Eu coloco. Tá bom. Traquinas, eu tô fazendo traquinas. E agora? Nossa, agora é um novo, muito mais gostoso, muito mais gostoso, sabor chocolate branco e preto. Será que é bom? Eu vou de traquinas. Ai, gente, ai, que foco, eu adoro traquinas, eu adoro. Hum, o meu ramadão é só. Hum, comprem. Compre, é muito bom. Muito bom. Caquinas de chocolate branco e chocolate preto. É uma delícia. aqui, ó. Então, gente, eu não consegui. Mas, se vocês quiserem muito, muito, queria muito que eu comece limão com Nutella, para agradar vocês, eu vou comer. Mas, só pra agradar vocês, porque eu tô adorando essa história de fazer vídeos. Adorando, adorando, adorando. Então, eu tô adorando, adorando muito. Mas, se vocês ficaram chateados, que queriam que eu comece a nutar com o irmão, eu como por vocês. Eu como. Mas, olha, provem. Eu não gostei. Se vocês gostarem, me avisam, que eu quero muito saber. E me deixem, se vocês gostam de traquinas, né, de morango. Eu gosto mais de morango, né, que a mim. Mas, esse daqui eu também amei, a minha amiga. Aí, eu vou fazer uns vídeos. Aí, vocês falem se... Eu vou fazer uns vídeos com a comida, pra... Aí, uns vídeos, vocês vão falar se vocês gostam, porque eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês. Eu adoro, tô adorando fazer vídeos. Clique em gostei. Tchau, tchau. Antes, não é desperdício. Minha tia, minha mãe, odeia desperdição. Odeia. Eu vou comer depois. Mas, não tudo. Vou comer mais duas, só. Tchau, gente. Tomara que vocês gostem do meu vídeo. E se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. E eu faço mais vídeos pra vocês. Tchau, tchau.